Dizemos que começaram convidando a comunidade de São Pedro do Valoré, que foi realizada a primeira lista de generalismo em julho de 1949, o padre Antônio Joaquim. Dizemos que fazer a comunidade de São Pedro do Valoré, que foi realizada a comunidade de São Pedro do Valoré. Dizemos que fazer a comunidade de São Pedro do Valoré, que foi realizada a comunidade de São Pedro do Valoré. Dizemos que fazer a comunidade de São Pedro do Valoré, que foi realizada a comunidade de São Pedro do Valoré. Dizemos que fazer a comunidade de São Pedro do Valoré. Nossa Senhora Maricinho Nossa Senhora Maricina Maragena Nossa Senhora Maricina Dourado Nossa Senhora Maricina Dourado Desde 1972 Pelo Padre Francisco Pouco Nossa Senhora Maricina Dourado Iníduos Atividades No ano de 1949 Iníduos Atividades 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 Aplausos 9 de abril, de 2011. Comunidade Santa de Virgis, desde 1987. Comunidade Santo Antônio, Vila Santo Antônio. Comunidade Santo Antônio, Maitá. Comunidade Nossa Senhora do Brasil, na primeira missão, em 26 de fevereiro de 2017, do Parque Malmo e Silva. Comunidade Santo Antônio, Vila Santo Antônio, Vila Santo Antônio, Vila Santo Antônio. Comunidade Santo Antônio. Comunidade Santonio, Vila Santo Antônio. Comunidade Santo Pato. Comunidade Santo Sebastião. Comunidade de São José de Maia Comunidade de Sagrada Família Comunidade de São José de Maia 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 Comunidade de Síndrome de São José de Maia Comunidade de São José de Maia 15 Perguns de rejeição Perguns de artesfilios, em 1936, em 99 Perguns de artesfilios, iniciados em 1963, com o Dom Jaime Perguns de artesfilios, em 1843, com o Dom Jaime E nascimento de artesfilios, em 77, com a Mathieta A Mathesfilios, em 1977 A comunidade carboleca com a alma de Deus Encontro de casais com Cristo A comunidade carboleca com a alma de Deus 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 A comunidade carboleca com a alma de Deus